Leão, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você sentirá necessidade de escapar de sua rotina e isso vai lhe trazer sorte, novas experiências estão lhe esperando, controle mais as suas emoções e você terá mais energia, sua saúde irá melhorar e você será mais capaz de administrar suas reservas. Humor, é indispensável reajustar seus sonhos e a realidade para seguir em frente, seja receptivo às ideias dos outros. Amor, você sente que não consegue se expressar plenamente com seu parceiro, certifique-se de que isso vem dele antes de se sentir culpado, não tenha tanta certeza. Dinheiro, você será promovido e seu valor será reconhecido, você já provou a sua capacidade e agora é hora de colher o que plantou. Trabalho, sua obstinação permitirá que você se sobressaia, concentre-se no essencial e isso será mais fácil. Tenha um bom dia Leão, até amanhã.